Olá, agora no update 23H2, o Windows vai receber o suporte a descompactadores de arquivos, ou seja, aqueles compactadores que a gente tem, que são o 7-Zip, aquele outro que chama WinRAR, que muitas pessoas usam, eles já vão vir integrados com o próprio sistema operacional, ou seja, você não vai mais precisar baixar separado esses programas, para você poder abrir aquele arquivo compactado que você tem aí no seu HD, mas será que a velocidade que o Windows 11 vai abrir esses arquivos, a performance dele, vai ser a mesma do que se você usar esses softwares que são dedicados para isso? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, e olha, o Windows não mandou muito bem nessa não, e é isso que eu vou mostrar para vocês logo depois da vinheta. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech, meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal, se você for novo aqui aproveita e inscreva-se aqui no Sérgio Tech, não se esqueça de também dar um like no vídeo para dar aquela força para o meu trabalho aqui no canal, e se você já é inscrito e você quiser e você puder me ajudar mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere a tornar-se um membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a foto enorme que vocês vêm dando para o meu trabalho aqui no Sérgio Tech, tá bom pessoal? Então gente, uma coisa que é bem legal, é um recurso que eu já falei umas duas ou três vezes aqui em vídeos aqui no canal, que já está praticamente dobrando a esquina, que ele já vai chegar agora com o update 23H2, e quem é insider já está testando esse recurso inclusive, é o suporte a compactadores de arquivo, e é uma coisa muito prática, e isso é uma coisa que é prática mesmo, tá? Eu mesmo, toda vez que eu formato o meu computador, eu preciso entrar no site lá do WinRAR, para eu baixar de novo o software, para eu poder abrir os arquivos que eu tenho aqui compactados aqui no PC, quando você baixa alguma coisa, geralmente qualquer site que você baixa algum arquivo que vem lá compactado, ele geralmente vem compactado como formato RAR, né? Esse aqui é do WinRAR ou aquele 7-Zip, e você precisa ter esses programas para você poder descompactar o arquivo, e você tendo isso nativamente ali no Windows, é uma beleza, porque você não precisa mais usar esses programas para você abrir os arquivos que você tem no PC, né? Mas, e quando o arquivo é muito grande, ou quando você tem muitos arquivos e você quer descompactá-los em massa, será que vai ser tão rápido quanto é, quanto você usa o software original, né? O software dedicado para isso? Eu estava dando uma olhada aqui no site que é do Newin, e eles fizeram esse teste, tá? E eu achei bem interessante, porque eles mostram que ainda o Windows, apesar dele ter suporte para esses formatos, é... Se você for... Se você é uma pessoa que mexe muito com o arquivo compactado, se você descompacta arquivos muito grandes, né? Arquivos que tem, sei lá, 5, 6 GB para você descompactar, às vezes não vai ser tão boa ideia usar o Windows, porque ele demora muito para ele fazer essa descompactação ali de arquivos, né? E aqui a gente vê um teste aqui, ó, eles fizeram um teste com o mesmo arquivo, né? Usando dois computadores diferentes, um que é um processador que é da AMD e outro processador que é o da Intel. E por sinal, esse aqui da AMD mandou muito bem contra esse aqui da Intel, mas tudo bem. E mostra qual que é a velocidade deles, a performance que eles tiveram. Eles usaram aqui dois programas, um que chama Nanazip, que eu nunca ouvi falar, usaram o próprio WinHard que a gente já conhece e o File Explorer, que o File Explorer é nada mais, nada menos do que esse cara aqui, que é o nosso explorador de arquivos, que vai ter suporte nativo agora para esses formatos de arquivo, né? E a gente olhando aqui a tabela, dá para a gente ver claramente aqui, né? Aqui no caso, aqui o amarelinho é o File Explorer, o vermelhinho é o WinRar e o azulzinho é o Nanazip, tá? Eles pegaram um arquivo que tem 24 GB, ou seja, é um arquivo bem grande e mandaram ele descompactar esse arquivo. Eles fizeram o teste três vezes e tiraram uma média, né? E a média é o que a gente está vendo aqui. Quando eles descompactaram algum arquivo que era no formato 7-Zip, ou 7Z, como a gente chama aqui, ó, o Nanazip, ele descompactou esse arquivo em 61 segundos, né? O WinRar levou 73 segundos para ele descompactar esse arquivo, levou 10 segundos a mais do que o Nanazip, né? E o Windows Explorer levou 501 segundos, 501, eu vou até fazer uma conta aqui, gente, 501, tá? 500... opa, volta aqui, meu Deus do céu, volta aqui que dá até eu fazer uma conta aqui, cadê a minha calculadora aqui, pera aí, 501, ó, dividido por 60, né? Ele levou 8 minutos e 35 segundos para ele descompactar um arquivo que os outros concorrentes levaram um minuto para eles fazerem o trabalho. É muito tempo para você descompactar um arquivo, né? E não é um computador ruim, eles usaram aqui, no caso, um Ryzen 5 2600, que nem é um processador tão moderno assim, com 32GB de RAM DDR4-3200 e estava ainda usando um Samsung 980 EVO, que é um NVMe, ou seja, é um tremendo SSD super veloz, ou seja, ele não estava limitado por nada, e mesmo assim, o nosso amigo Win nos levou um tempão para ele fazer esse trabalho, isso aí é meio complicado, né? Fica meio ruim para quem tem arquivos muito grandes. Eles usaram depois, eles depois pegaram ali um arquivo que era em formato RAR, né? Que é, no caso, ali do WinRAR mesmo, e aí, quando eles usaram lá o formato RAR, logicamente que lá o WinRAR fez mais rápido, né? O NanaZip levou 179 segundos, e o Windows ainda levou 345 segundos, sei lá, levou 3, 4 minutos para ele fazer isso aqui, ainda foi bastante. E quando é um arquivo com a extensão .tar, aí eles ficaram bem parecidos, tá? Ficou 77 para o NanaZip, 83 segundos para o WinRAR, e 79 para o Windows Explorer, que é o explorador de arquivos. Aí ele conseguiu até ser mais rápido do que o próprio WinRAR, né? Para ele abrir arquivos TAR. Ou seja, é um tempinho considerável que foi para quando você for mexer com arquivos 7zip e arquivos RAR. Se você for mexer com arquivo TAR, tanto faz, eles vão ficar bem parecidos. Depois eles fizeram um teste com um software, com um processador da Intel. Aí eles já usaram um processador um pouco mais novo, que é o Core 3, né? Que é o 1125, né? Que é esse carinha aqui, com 16GB de RAM e um NVMe SSD, que eles não revelaram que marca que era, tá? Mas já é um computador um pouquinho mais novo. Mas aquele Ryzen lá, ele é mais forte que esse Core 3 aqui, tá? Mas mesmo assim, ó. Se a gente for olhar o mesmo arquivo, que é o formato 7zip, dá para a gente ver de novo a paulada que o Windows levou aqui, ó. Então para arquivo 7zip, o Windows ele está muito ruim mesmo. Não dá nem para a gente ir lá comparar com os outros compactadores lá de arquivos, sabe? Então dá para a gente ver que aqui o 7zip ele está bem melhor mesmo, se você for abrir com o próprio Nanazip ou com então o próprio WinRAR, né? Fica complicado a gente recomendar usar o Windows para você descompactar arquivos. Mesma coisa aconteceu quando você pegou esse arquivo aqui também em formato RAR. E quando você usou o formato TAR, dá para a gente ver que eles ficaram meio que parecidos ainda. Então tá bem tranquilo. Apesar dele ter levado quase que 30 segundos a mais aqui, quando você usa tanto o WinRAR quanto o próprio Windows Explorer, né? Então nesse caso aqui o Nanazip foi bem mais rápido, né? É complicado. A gente vê que não está indo tão bem. Que recomendação que a gente pode deixar quando ele for lançado? Eu não sei se vai ter alguma mudança, tá? Em relação a isso. Até a data que a Microsoft for liberar oficialmente o 23H2 para todos os usuários, tá? Talvez esses testes que a gente está vendo aqui, esses resultados, eles sejam diferentes quando chegar a versão final do Windows. Talvez porque ele está em versão beta ainda, versão insider, ele não está pronto ainda. Então não dá para a gente dar a cartada final e tipo falar, olha, não usa ele ainda. Mas é preocupante ver um resultado muito discrepante assim em relação ao software nativo dele. Eu mesmo, provavelmente, se for ficar desse jeito aqui, eu vou continuar baixando o software da WinRAR para eu abrir os meus arquivos aqui, porque vai ser complicado ficar dependendo ali do Windows. Se eu tiver um arquivo que tem 20GB aqui, eu não vou ficar 8 minutos esperando o negócio fazer o trabalho dele, sendo que eu levo 60 segundos usando o software padrão que é do próprio WinRAR, né? Outra coisa também que o Windows não dá suporte, que isso eu acredito que eu já falei em outros vídeos, é que ele não vai dar suporte para você compactar os arquivos. Até o presente momento, pelo menos, a gente não tem notícia de que você vai poder compactar o arquivo no formato que você quer. Ou seja, você vai poder descompactar o arquivo. Então, você baixou lá na internet o seu novo suporte de áudio, aí, no caso, o seu novo suporte de rede, qualquer coisa assim, no caso, o driver de rede, né? Qualquer coisa que você baixa hoje, ele vem zipado, né? Provavelmente. Então, você precisa descompactar esse arquivo. E vem sempre no formato RAR, né? Você vai conseguir abrir normalmente com o Windows, ele vai dar suporte para você descompactar isso. Mas se você tiver vários arquivos no seu PC já, que você quer transformar em um arquivo compactado, não vai ser possível fazer isso, tá? Ele não vai deixar que você faça isso. E isso é complicado. Você vai precisar do software, né? Que é da empresa X, que você quer usar, sei lá, na 7-Zip, na 1-Zip. Bom, se bem que na 1-Zip, ele já é nativo do Windows. Mas você vai precisar ter o software dedicado para aquela compactação que você quer, se você quiser compactar o arquivo. Se você tiver algum arquivo que você baixou, que ele veio com senha, tipo lá em RAR, ou então 7-Zip, lá em Zip. Se tiver senha nesse arquivo, você vai ter que ter o software mesmo, para você poder digitar a senha. Porque o Windows não vai funcionar também com senha. Ou seja, ele serve só para quebrar um galho. É um quebra galho que, sinceramente, para colocar assim, para colocar suporte assim ali no Windows, era melhor, sabe, ter investido um pouquinho mais de tempo e dar um suporte um pouco melhor. Pelo menos dar suporte para você descompactar arquivos com senha. Porque senão você vai ter que baixar de novo o software para você poder usar. E aí complica. Tem muita gente que deixa arquivo compactado também e coloca senha neles. Eu tenho vários arquivos que eu deixo lá compactado, arquivos no canal, coisa assim, que eu ponho senha neles. E aí, eu não consigo abrir esses caras também nativamente com o Windows. Eu preciso do software. Então, não muda nada na minha vida. E aí, provavelmente, eu vou continuar baixando aqui o WinRar para eu continuar usando. Porque o Windows não deu suporte para isso, né? Eu gostei dessa ideia que a Microsoft teve. Essa iniciativa que ela teve de começar a colocar suporte para alguns compactadores. Mas ela devia dar um suporte um pouco mais eficiente para isso. Porque ele vai servir basicamente para você descompactar um arquivo que você baixou na internet. Talvez essa seja a intenção da própria Microsoft mesmo. Ela não quer dar um suporte maior do que isso. Talvez porque ela iria ter que pagar licença para essas empresas, provavelmente, né? A 7Zip, o WinRar, eu acho que ela teria que pagar uma certa licença para essas empresas. Para ela poder pôr isso nativamente no Windows. Então, às vezes, não é uma limitação só que a Microsoft pôs. Às vezes, é porque ela fica limitada por causa da licença do software também. Então, é aí que a gente fica meio sem saber exatamente qual que é a história. Mas, eu quero saber qual que é a sua opinião aqui. Você achou legal esses dados aqui? Levar 8 minutos para você descompactar um arquivo, sendo que com o software nativo, você consegue fazer isso em apenas 60 segundos? É muita diferença para a gente ficar esperando, né? Você vai usar somente a descompactação de arquivos do próprio Windows Explorer? Ou você vai continuar baixando o software como a gente já faz há pelo menos duas décadas aí para poder usar no computador? Escreva depois e baixe aqui nos comentários, que eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal. Tá bom, pessoal? Mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de também dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal. Considere tornar-se membro aqui do Sérgio Tech. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech. Tá bom, pessoal? Eu posto vídeos aqui no canal todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do coração ver-nos aqui no próximo vídeo, que eu vou mostrar aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, gente? Um abração para todos vocês. Eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus. e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau.